E inaugurado no Rio de Janeiro, o primeiro laboratório do Brasil especializado em recriar a pele humana para testes de cosméticos e também de remédios. Uma novidade que põe fim ao uso de animais como cobaias. O laboratório é o terceiro do tipo a abrir as portas no mundo, depois de Lyon na França e Xangai na China. Testar cosméticos e produtos de higiene em pele humana e não em animais. É isso que o primeiro laboratório de bioengenharia do Brasil vai fazer. Serão usadas peles excedentes de cirurgias plásticas e o paciente terá que dar autorização para o processo. O laboratório foi instalado em um dos campos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O local é o terceiro a abrir as portas no mundo. Na nova unidade, pesquisadores brasileiros vão criar modelos de pele humana para estudar doenças e substituir testes de cosméticos em animais. Graças aos métodos alternativos, as indústrias, como por exemplo a nossa, podem deixar de testar em animais desde 1989. Então, esses métodos alternativos in vitro servem para reduzir, refinar ou até substituir testes de animais. O procedimento funciona da seguinte forma. A pele vem para o laboratório e passa por um processo de higienização e isolamento. O laboratório faz a multiplicação da célula principal da pele, que cresce e forma várias camadas. Depois da reconstrução, os testes precisam ser feitos no máximo em três dias. A principal vantagem é que a gente tem um modelo disponível hoje, o que não era possível devido ao tempo de importação. Então, hoje, nós temos esses modelos disponíveis no Brasil e a grande vantagem é a segurança do consumidor sem teste em animal. Um projeto de lei está no Congresso desde 2014, mas o Brasil ainda não tem uma lei federal sobre o fim de testes em animais. Oito estados criaram leis para proibir a exploração de animais como cobaia, entre eles Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.